Olá meninos e meninas, eu sou a Rita Vilata e hoje vou mostrar para vocês uma peca salada, né? Que eu comprei faz pouco tempo e ela é muito boa, né? Daí vou, já já mostro para vocês. Continua o vídeo. Sim meninas, eu coloquei, eu já lavei ela, mas eu só coloquei a etiqueta para vocês verem qual marca que ela é. Ela é da marca Alves, tem várias no mercado, né? Vários preços, vários tamanhos. Então, essa minha aqui, o tamanho dela é 4 litros e meio. Tem de 2 litros e meio, 3 litros e meio, 4, tem vários tamanhos, entendeu? E eu gostei, eu achei ela bem legal, assim, porque eu vi alguns vídeos no YouTube dela, achei que o pessoal está recomendando ela. Eu paguei na minha R$ 28,90, eu comprei em uma lojinha aqui perto mesmo da minha casa. Ela é assim, vem a tampa assim, vem o cesto, com esse pininho aqui no fundo, né? Para encaixar. Você encaixa aqui dentro, porque aqui também tem um pininho. Você encaixa esse cedo dentro do pininho. Aí você coloca a salada aqui, tampa e gira o botão. Então, é, tampa e gira, ó, e gira para secar a sua lava. Eu vou lavar agora a salsinha para vocês, já já volto para mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Eu vou lavar agora, menina, a salsinha para vocês verem. Vou lavar, para me colocar na centrífuga, né? Logo, eu comprei ela, faz uns dois dias só. Aí que eu estava esperando para lavar esse vídeo, então eu não usei. Mas todo mundo fala que é muito boa, né? E tem vários modelos no mercado, vários preços, né? É só pesquisar no Google, né? Aí você pode ver também, nessas lojas de utilidade doméstica, também tem, né? Tem até em site, assim, de a lei da americana, do Bahia, algum site, assim, que também tem. Já vi também. Mercado Livre, só vocês que fazem, né? Mas eu achei melhor que eu estava com prece de comprar, achei o preço bom. Comprei aqui perto da minha casa mesmo, porque eu não pago o prete. Então, eu achei melhor eu comprar aqui mesmo. Agora eu vou cortar um pouco, né? A salsinha, depois eu lavo o restante, porque tem bastante, né? Vou cortar só os palinhos dela. E já vou colocar na centrífuga para vocês verem como que fica. Ela para bem molhá-la, você espalha ela aqui dentro. Daí você tampa direitinho. Daí você gira. Pode girar quantas vezes você quiser, né? Porque, quanto mais você girar, mais sequinha vai ficar. Tem que fazer um pouco de esforço mesmo, né? Tem umas menores que eu vi para comprar, porque ela tem até um cabo, assim, para você segurar, entendeu? Eu só achei ela muito pequena, não gostei, não. Achei que essa grande aqui é melhor. Eu vou roubar mais um pouquinho para ficar bem sequinha. Acho que já está bom. Ó, como vocês viram, estão vendo? Ela ficou bem sequinha, ó. Bem sequinha mesmo. E olha a água que ficou dentro, ó. Ó. É porque é branco, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas ficou bastante água aqui dentro e ela ficou bem sequinha. Eu vou, agora eu vou... Deixa eu dar uma secadinha aqui na minha mão, né? Que ficou molhada. Eu peguei aqui molhada. Daí você pode... Daí eu vou cortar ela. Vou fazer ela cortadinha. Vou cortar ela primeiro. Daí eu mostro para vocês como que é armazenar ela. Aqui você coloca num tapoer. E vai colocando uma camada de papel toalha, uma camada de salsinha. E vai fazendo a camada. Aí você tampa, guarda na geladeira. Dura até uma semana. Eu vou cortar agora, só um momento. Agora eu vou cortar aqui, que ela está bem sequinha. Para me armazenar para vocês verem como que é. Vou só cortar aqui rapidinho. Dói quem quiser cortar bem pequenininho, faz cortar. Eu estou cortando meio grande assim, né? Mas quem quiser cortar bem pequenininho a salsinha, faz cortar bem pequenininho. Eu não cortei pequenininho não. Eu cortei um pouquinho grande. Agora eu vou armazenar aqui para vocês verem. Coloca uma folha de papel toalha. Coloca ela assim. Daí você vem e coloca... Vou colocar mais um pouquinho. Daí você coloca outra folha de papel toalha. Vou colocar o restante aqui. Daí você coloca outro papel toalha. Daí você tampa. E você armazena na geladeira. Você pode deixar na geladeira até por uma semana. Às vezes dura até mais de uma semana, né? É muito bom. Vale a pena. E o alface também é muito bom. Com coentro. É que no momento eu não tenho alface. Mas o alface é muito bom também. Deixar a folha sequinha. E o alface dura uma semana na geladeira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é uma das primeiras dicas. Logo mais eu vou vir com outros vídeos para vocês. É porque antes eu trabalhava com artesanato, né? Faço ainda algumas coisas de artesanato. Só que agora eu estou usando dicas também de cozinha, de limpeza, de dono de casa, do dia a dia. E se você gostou do meu canal, dá um joinha aí, se inscreva. Ativa o sininho, né? Porque agora o YouTube só manda notificação para quem ativa o sininho. E em breve eu farei nossos vídeos, tá bom? Obrigada!